Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça define que a majoração de honorários só é possível se o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido. Em julgamento de recurso repetitivo, a tese do tema 1059 foi fixada nos seguintes termos. A majoração dos honorários de sucumbência previsto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima alteração do resultado do julgamento e limitada a consecutários da condenação. Segundo o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, a regra legal em questão foi criada para fortalecer os princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito. No entendimento do ministro, essa razão de ser da norma legal deixa claro que a majoração da verba honorária na fase recursal tem como pressuposto que o recurso seja infrutífero. Assim, considerado aquele que em nada altere o resultado do julgamento, tal como provindo da instância de origem e que, por isso mesmo, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente. Legenda Adriana Zanotto